A bandidagem cresce, a bandidagem se organiza, mas a polícia não dá mole não, nego velho. É em Terezinho, né? No interior, em todo canto. Porque se não existisse polícia e só existisse bandido no mundo, nós tá todo mundo sem regra, não é? Olha, 14 pessoas presas em Floriano, no sul do Piauí. A polícia apreendeu várias armas de fogo, drogas e munições. Eita! E a polícia é o seguinte, se o doutor juiz disser, vá naquela casa e larga o pé na porta e derrube, não me interessa. Ai, quebrou minha porta, mas se o cara é bandido, rapaz, tá lá com arma, tá com droga, tá com roubo, não tem casa no mundo que a justiça não abra, viu? Não, cara, tem gente que reclama, o policial foi na minha casa e amassou meu portão, aí não amassou não, aí foi derrubar. Olha aí, esse negócio aí, Ariadne, né, o nome desse negócio aí, esse negócio, essa marreta aí, ô marreta poderosa, viu? Lê, chega, olha aí, deita no chão e às vezes é no meio do sol, amarra mesmo ali, como que amarra um leitão para levar para o sacrifício, né? É Floriano, é polícia, é bandido preso, me conta, Ana Paula. A Operação 53 foi deflagrada no município de Floriano, no sul do Piauí. As investigações tiveram início após uma série de homicídios e roubos que aconteceram na região. Os alvos, em sua maioria, integrantes de facções criminosas. Durante a ação policial, foram encontrados uma grande quantia em dinheiro, drogas, munições e armas de fogo. Todo o material foi apreendido. Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e 14 pessoas foram presas por diversos crimes. Todos foram levados para a delegacia e seguem à disposição da Justiça. A Operação 53 do DENARC, seis meses, 282 presos. Em particular, todo o esforço concentrado na cidade de Floriano, atendendo a determinação da Secretaria de Segurança, da Delegacia Geral e o DENARC, naturalmente, contando com todas as forças de segurança, está aqui DPI, DPM, todo o suporte da Polícia Civil de Floriano, Departamento de Trânsito da Secretaria de Segurança, deflagrou essa bela operação. 24 mandados de buscas cumpridos, dois ou três mandados de prisão cumpridos e todo esse material apreendido. O que corrobora tudo aquilo que foi alegado pela Polícia Judiciária junto ao Poder Judiciário aqui da cidade de Floriano. Dessa maneira, teve forte repressão aqui na cidade de Floriano. Armas de grosso calibre, armas longas, armas curtas, pistolas, revólver, munição, muita droga apreendida. Uma semana e o DENARC cumpre sua obrigação. Prender traficante, proteger a sociedade. Delegado Samuel Silveira, que já foi vereador, graças a Deus deixou a política e foi fazer o que ele sabe mais fazer na vida, que é a polícia, viu? Rapaz, aqui tem umas pessoas que trocaram de profissão e não deu certo. Ah, meu amigo, se você é um bom professor, se você é um bom policial, se você é um bom médico, siga a sua carreira. Tem uns aí que não dá certo. Ele foi um bom vereador, um bom político, mas dar certo mesmo é atrás de bandido. Esse Samuel aí, viu? Inteligente, preparado, jovem. Olha aí, ó. E ele vai pra cima. Tem sangue no olho, viu? Eu acho bom, porque aqui eu vou dizer, o cara não pode prender uma pessoa que bota logo. Agora é candidato a vereador, é deputado. Rapaz, acaba com isso, rapaz. Um bom policial tem que andar atrás de bandido mesmo. A política, às vezes, não dá certo não, porque tira o brilho da ação policial. Eu vou te dizer. Parabéns aí por esse trabalho, viu? Tomara que não entre na política, não. Quando o cara tá famoso aí, não, tem que ser deputado, tem que ser vereador, é candidato a prefeito. Rapaz, deixa os políticos serem políticos. E a polícia ser polícia. É assim que funciona.